Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar em como ir para o dia. Você é daquele que acorda direto com seu pé direito, com os dois pés no chão, ou é do tipo que de vez em quando acorda com o pé esquerdo ou tem aquela dificuldade para levantar? Eu quero te ajudar com o vídeo de hoje a ter um dia incrível, e não só um, mas todos os dias da sua vida. E se você não assistiu o primeiro vídeo da nossa websérie, é só clicar aqui e você vai ver como ir para a cama e quem é que você está levando para a cama. Vamos lá? Como eu disse no vídeo anterior, a gente falou sobre como ir para a cama, como dormir. Muita gente tem aquela dificuldade de pegar no sono, mas também é importante a gente pensar em como é que foi esse sono ao longo da noite. Algumas pessoas acordam no meio da noite. E esse horário que você acorda, do meu ponto de vista, tem uma relevância. Eu gosto de olhar pelo ponto de vista da medicina chinesa, onde no relógio biológico da medicina tradicional chinesa, o horário em que você acorda no meio da noite significa alguma coisa. Então, por exemplo, se você acorda entre 1 e 3 da manhã, este é o horário do fígado. E o que isso significa? Isso pode significar uma coisa física mesmo, que você sobrecarregou o seu fígado naquele dia com a sua alimentação, comida muito gordurosa, fritura, comeu demais, etc. Ou tem sobrecarregado o seu fígado pela sua alimentação, ou pode ser também algo no sentido mais emocional, porque o fígado é um órgão que carrega a emoção da raiva. Então, se você está sentindo raiva e não está muito consciente disso, ou não está expressando, não está conseguindo colocar para fora essa emoção, de alguma maneira, a emoção também sobrecarrega o seu órgão e pode ser que você acorde aí no meio da noite. Logo depois do fígado, a gente tem o horário do pulmão, que é entre 3 e 5 da manhã. E se você acorda nesse horário, isso também pode ter um significado. Pode ser físico, algo acontecendo nos seus pulmões, dificuldade de respirar, não está ocupando toda a sua capacidade pulmonar, ou pode ser algo no nível emocional. E emocionalmente, os pulmões carregam a emoção da tristeza. Então, se você acorda nesses horários, você pode verificar aí os outros horários do relógio da medicina chinesa, se você acorda nesses horários, preste atenção sobre o que é que pode estar acontecendo com você. No entanto, se você acordou, o que é para fazer, né? O que você vai fazer com isso? Você pode voltar para as dicas do vídeo anterior dessa websérie e fazer alguma coisa novamente, colocar aquele cheirinho de lavanda para você dormir, ler algumas páginas e tentar voltar para o seu sono por aproximadamente 15 minutos. Se após 15 minutos você percebeu que não consegue dormir, que está difícil, a ideia aqui é deixa para lá. Não ficar rolando na cama de um lado para o outro daquele jeito que você sabe que só vai se cansar e vai conseguir dormir eventualmente só quando o dia estiver amanhecendo. Então, o que é que a gente faz quando acorda no meio da noite? Bom, como eu falei, perceba. Perceba o que está acontecendo com você, com o seu corpo e com as suas emoções. E se não conseguir dormir depois de 15 minutos, pode se levantar e fazer alguma coisa. A primeira coisa a fazer, a minha preferida, é procurar meditar. Meditar de madrugada é a melhor coisa que existe. É o momento ideal para meditação, para oração, para você falar com os seus mentores espirituais, com os anjos da guarda, com o Criador, com quem você quiser, porque são momentos muito propícios para você fazer isso. Ou procurar tranquilizar a sua mente, colocar uma meditação bacana, fazer a meditação. Ou então, se você não tem esse hábito, não quer ir por aí, procure ser produtivo. Tátia, ser produtivo no meio da noite? Sim, seja produtivo no meio da noite. Tem muita gente que o ápice da criatividade é justamente nesses horários. Então, se você foi dormir com uma pergunta ou algo que você quer criar e você foi dormir com aquilo, aquela perguntinha no meio da noite, em geral, é onde as grandes ideias aparecem. Pegue aí papel e lápis e tome nota das ideias criativas que aparecerem para você e pode amanhecer o dia na sua produção. Porque eu te garanto que você vai se sentir muito melhor do que ficar na cama sem conseguir dormir. Bom, mas e daí? E se eu tive uma noite de sono dos anjos e então o meu despertador tocou e é a hora de acordar? Como é que eu devo amanhecer para o meu dia? Eu vou compartilhar com você o que eu faço para que o meu dia seja simplesmente perfeito. Então, a primeira coisa que eu faço é abrir os olhos, eu me coloco numa posição recostada na minha cama e eu vou conversar com o diretor do filme da minha vida e vou passar com ele este capítulo dessa série que é o filme da minha vida. Então, vamos supor que eu tenha aqui uma reunião para fazer logo pela manhã. Então, eu vou dizer, meu pai, meu criador, esteja comigo nessa reunião e que as suas palavras fluam através da minha palavra. Que os seus gestos fluam através dos meus gestos e que eu possa ter por essas pessoas na reunião amorosidade, compaixão, entendimento, amizade. Que a sua sabedoria se expressa através de mim e que eu possa, com essa reunião, agir em benefício, não apenas de mim, mas de todos os envolvidos. Eu posso, ao longo do meu dia, ter um almoço, uma refeição, um café com um amigo ou com a minha filha. Então, da mesma maneira, eu vou falar com o diretor do filme da minha vida e vou dizer Que você, Pai Celestial, Criador, esteja comigo nesta refeição com esta pessoa e que o seu amor por todos os seres humanos se expresse através de mim, no meu amor por essa pessoa. Que você esteja presente no nosso entendimento, nos ouvidos, na palavra, nos gestos, no toque e na refeição que nós compartilharemos. E assim por diante, cada momento do seu dia, tudo o que você planejou na sua agenda, você passa aí uns 10, 15 minutos com o diretor do filme. Porque só dessa maneira, você vai ter consciência de que você é um ator, vivendo este personagem da maneira mais bela e incrível possível. E se a cada dia da sua vida você tiver mais consciência disso, eu te pergunto, como é que vai ser essa sua vida? Vai ser incrível e sagrada? Pois é isso que a gente quer. Espero que você esteja curtindo o nosso canal, te convido a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação, curtir esse vídeo aqui e deixar os seus comentários. Te vejo no próximo vídeo.